Salve, salve, nação cibernética! Está começando mais um WTN Show direto dos estúdios WTN Rio de Janeiro. Eu não me lembro quem estava aqui semana passada, também não me lembro quem estará aqui na semana que vem, mas essa semana eu tive o prazer inenarrável de receber um cara que veio direto de Cuiabá. Cuiabá é ali no centro-oeste do nosso Brasil varonil, fazendo um som muito bacana, misturando um som meio indígenas, meio ribeirinha, meio pop, meio muzzarela, meio calabresa. Com vocês, Anderson Cobra! Foi difícil, mas deu certo, tudo o que sonhamos veio devagar. Com a estrada na memória, a sorte, a luz, tantas estrelas pra contar. Anderson Cobra! Prazer aí, cara! Obrigado pela presença! Obrigado a vocês aí! Acho que é a primeira vez que a gente recebe um Cuiabano. Como é que é o som lá de Cuiabá, assim, pra galera que não conhece muito? Porque não é um som muito difundido, né? Existe uma regionalidade, assim, um som específico de lá? Tem, sim, a música regional. E você recebeu influências da fronteira ali, né? Uma música meio... É o rasqueado Cuiabano, né? Tem aquela coisa de metais mexicanos, aquela sonoridade de metais mexicanos, assim, sabe? De metaleiros... Do mer... De... Dos mariachis! Isso, eles têm aquela influência, é um ritmo que eles misturam a música do Ribeirinho, né? Que é uma música bem primitiva, né? Eles pegaram o ritmo que é bem primitivo do Ribeirinho e misturaram com essas influências da fronteira, que é polca paraguaia, toda aquela onda toda, né? E isso virou o rasqueado Cuiabano. E tem a cultura popularesca, né? Que é o lambadão, que inclusive é essa linguagem musical... Não tem nada a ver com a lambada que a gente conheceu nos anos de tempo? É, é um fragmento... É o fragmento da lambada. Existe algum representante, vamos dizer assim, importante no país dessa cultura Cuiabana? Regional? Ó, tem Henrique Claudinho, né? Que são os... Acho que os maiores representantes lá, que são amigos do Zezé de Camargo e Luciano. Ele já tem... Tem... Tem uma participação, assim, aparente na... Na mídia e tal. Eles conseguiram uma... Crescer, né? Sou eu, sou brasileiro, gosto sem direção Renasce em ti das cinzas, fênix, fui avião Cafajeste e gaveta sem estilete e facão Ajudante de pedreiro em sua construção Chapeiro, cozinheiro pra mais de trinta pião Motorista de madame e também de caminhão Já levei carga pesada pro meio desse matão Tomando pinga com suco pila sem dizer A vida só é dura pra quem é mole, meu irmão Nem me pergunte com quem, nem me pergunte com quem Eu já andei nessa vida Os artistas mais conhecidos daquela região toda ali são os artistas sertanejos, né? Sim. Que fazem música sertaneja. Homem Sater, é. Você vê que Mato Grosso do Sul, né? Tem o Homem Sater. Tem a influência muito forte da cultura sertaneja por ser regiões de produção, né? Inclusive, a gente tá numa fase que a gente tá precisando mudar um pouco essa concepção, né? De que... porque a gente precisa preservar, né? A justificativa não pode ser só a sobrevivência desvairada, né? As pessoas têm que, sei, se educar pra consumir com mais consciência, né? Inclusive, até com uma camiseta aqui, ó, fazendo uma campanha ecológica Bacana. Você se sente, de alguma forma, representando tudo isso que a gente falou a respeito da tua raiz? Indiretamente, sim. Ou esse disco é uma coisa... Indiretamente, sim. Porque... Muito pessoal. Não, esse disco é de influências da música mundial, né? Aliás, esse disco aqui, pô, fiquei, aliás, muito grato, é um Frankenstein, né? É, um Frankenstein. É, um Frankenstein. Até porque o... Feito por mim, feito por mim. Eu fiz em casa hoje. Artesanal, vamos dizer assim. Artesanal, total. Porque todas as cópias que o cara fez, venderam. É, tudo que vende tudo, vende tudo. Que maravilha. Mas me fala desse disco, como foi feito o que contém nele também. Tá, é um disco que cada canção é uma linguagem musical, né? Esse disco eu consegui gravar pela Lei de Incentivo lá do meu estado, né? Essa lei maravilhosa aí que, pô, deu oportunidade, tá dando oportunidade a gente pra um monte de gente, sou muito grato, né? A Secretaria de Cultura lá do meu estado. É um disco que foi gravado no Estúdio Inca, que é o melhor estúdio lá da região. E gravei com os melhores músicos, assim. Tudo no seu, tudo no seu tempo Tudo no seu, tudo no seu lugar Tudo no seu, tudo no seu lugar Tudo no seu, tudo no seu lugar Tudo no seu lugar Não adianta Você me ama Você me ama Sua Música Música Suas composições de outros parceiros Tem uma música aí Que acho que é a melhor música do disco, que não é minha Que se chama Fio do Destino Que é de um compositor, um garoto Que traz essa regionalidade Numa representação de bom gosto muito forte Chamada Paulo Monarco O que você diria para essa galera que está buscando, por exemplo Gravar um disco através Das leis de incentivo Que já existem, são algumas Mas qual foi o procedimento? É estar participativo do movimento De política cultural da sua região Tem que estar atuante, visitando As reuniões Participando das decisões Esse seu engajamento Político, vamos dizer assim Ser um cara politizado, isso está no teu disco também? Está na tua música em algum momento? De certa forma, com ironia Porque um amigo meu já me disse Fica na praia de música romântica Que você não tem conhecimento de causa para fazer isso Aí eu me senti desafiado Estou nesse processo De aprender Descobrir soluções Para ir melhorando a vida Nos determinados aspectos Você está morando no Rio de Janeiro Já tem um tempo Estou no Rio de Janeiro Há quanto tempo você está aqui? Estou há dois anos já Graças a Deus O que você mais sente falta mesmo? Lá de Mato Grosso? Comida, amigos Comida, amigos e a chapada Dos Guimarães Que é maravilhoso Cara, é um paraíso Todo mundo tem que conhecer aquele lugar Ela foi até o fim No potinho de sorvete Ela foi até o fim Doce descontrole no deleite Arde o céu da boca Dói o dente Ela foi até o fim Para saber do fim e do começo Só revirando pelo avesso Esse imenso mar sem fim Não encontrei, eu reconheço Estou fora do contexto Sobrou nada para mim Tivemos um papo hoje Mega politizado aqui O disco Frankenstein Do Anderson Cobra Quem quiser conhecer teu trabalho MySpace MySpace barra Anderson Cobra www.myspace.com Barra Anderson Cobra Tudo junto E aqui no WTN também Que você vai ficar agora Com o acústico Que o Anderson fez para a gente Mais uma vez, queridão Obrigado, irmão Obrigado Ó o prazer Valeu Até semana que vem Vontade de passar Algumas horas a mais Com vocês Toda essa loucura Consciente me atrai E é tamanha sede Tamanha sede E não cessa Pois é Eu estou sentindo um clima Meio estranho Meio pesado aqui Dentro desses estúdios Eu sinto presenças alienígenas Almas e espíritos Acho melhor terminar Até semana que vem Tamanha sede Toda essa loucura consciente me atrai E é tamanha sede, tamanha sede e não cessa